Eita, pra poder, menino, que dedique aí ele botou o caminho. Tem uma blusa aqui pra vózinha. Pra poder é que ele botou, minha gente, um monte de camisinha, bolinha de sexo. Vamos lá. Eita, tem a coroa de olho primeiro do caramelo. Eita, o meu. Vou do logo dela, esse aqui é o seu. Deixa eu ver que vai pro bairro de máscara, é? É pra fazer amor com o roubo de tiazinha, bota aí no olho. Bota uma blusa lá, poder? O que vai fazer? Não, mas é pra você também, essa máscara. Esse aqui é o dela, olha. De quem? Da coisa que o menino mandou. Vamos lá, poder, vem com as coisas. Bota lá tua massa, se sabe. Uma sua e outra. É porque era a sua dela, né? Eu tenho isso aqui, eu também. Calma. Porque ela não faz muito sexo, aí o menino mandou, né? As camisinhas. Vai correr mesmo, né? Cuidado, liga o vento lá, doido. Vai, puxa aí pro próximo. Não, calma, puxa os próximos. Eu tenho o camisadazinho mesmo. Não, os camisinhos já, puxa, o povo conhece. Pegue outro aí, poder. Deixa eu pegar isso aqui. Conhece esse? Cadê? Olha, que é esse? É o qual? Sei lá que pô, é isso? Nunca disse na minha vida. Capa macegeadora para a língua. Sei lá que pô, é isso? Nunca disse na minha vida. Capa macegeadora para a língua. Para a língua. Aí ele bota na língua dele e passa no seu grelho o poder. Eita, que preservar. E camisinho, não é camisinho? Mas é, olha aqui. Poxa, como é isso? Deixa eu ver. Bota na língua, menina, para passar no seu grelho. É a camisinha da língua. É, e passa no grelho, entendeu? Olha. É assim, mãe. Aí tem isso aqui, olha. Assim você, vem aqui. Macegeira. Deixa pra lá, pra cá. Tu vai usar, quando é isso? Vou, crevadinha? Vou, lindo. Vai usar o Zepa. Eita, que pregadinha. Nem lavou, é? Você já botou na mão, hein? Menina, mas tem que ser na língua dele. Tá presepado. Tá pregadinha, não, tira. Tá presepado. Chega, mãe. Vai, toma, puta lambidão. Dá mãozinha, ó. Vai, sai de embora. Ó, mãe. Peraí, calma, outro. Peraí, calma, outro. Pega aí outro, Bojita. Eita, minhas bolinhas. Essa já derreteu essa. Por que essa betruta amassou essa? Não foi do jeito. Não, não sei não. Dê essa pra usar, então. Cala, causa da derretida. Toma a derretida. Isso aqui é brinco do clito pra botar no grelho, esse brinco. Tem dois. Bota um no seu também. Um brinco no seu. Peste de brinco, não. Isso tudo é pra sua mãe. Que a vadia é, meu, não. Peste. A vadia é, não. Tudo que ela vê, pô, 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 pô. Tudo em bate-bote. Eu não peste você que você gostou. Eu gostei dessa lingueta, mãe. Vai que presepado. Recadar, mas tudo que ele pega, recadar, mas tudo que ele pega, recadar, não é pra falar, não é pra falar, não é assim. Olha, mãe, pra não ficar, pra alguma coisa aqui, isso já ficar aqui, ó. É no grelho, menina. É aqui no grelho. Não, não sei. Carrasquintazinha. Isso é um biquinho de uma chupeta, hein, cara? Olha, carrasquintozinha. É uma chupeta pra boca do palinho. Boa palaça, boa palaça, boa palaça, boa palaça. Vamos, pra gente ter mais, cadê? Acho que é isso. Mais bolinha, ó. Não dá, minhas bolinhas. Tu lembra que ela passa mal com essas bolinhas? Pô, vozita, derreteu tudo dentro do carro, não acho. Eita, isso aqui é pra o sexo anal, vozita. Isso dê pra ela. É pro sexo anal, gente. É pra adormecer, menino, o anal. É só pra passar, mãe. Ela não fica numa quitura, né, mãe? Deixa eu ver. Só tia essa porra, pra ver. Bota ali, mãe, vê se é bom. Eu tô encheidinho, né? Eu tô encheidinho. Leve esse, vozita. Depois o robinho e você usa com ele. Não tem nada, não. Você vai pra lá, a torre tudo da tua mãe, que ela quer evadir. Evadir ela e tudo. Vai ficar pra lá, vai ficar pra evaliação pra tudo. Só vai ver. Que veio aqui dentro, acho que o pedro aí. Esse aqui também, olha. Que veio. Mas isso aí é... É não, menina. Aí é do seu sobrinho. É não. Ele fica assim, olha. Eita, é bom, mãe. Me dá, mãe. Uma utilidade pública. Me dá, mãe. Derra aí que eu deixo aqui. Eu vou trocar por uma vez. Não sei se tem que ser eu comprou. Que besteira. Não é pra ter... Ela vai querer usar, vozita. Não é pra ter... É pra chupalhar, vozita. Ela vai querer, vozita. A Gabi mandou trocar por uma vez. Mas ela vai querer. Um investigador. A mãe é... A mãe é atrapalha... Atrapa a trepa. Atrapa a trepa. A mãe atrapalha a trepa. Tá atrapalhada. Não, não. A chuta é pra ele. Cada cara é uma chuta. Eu não gostei dessa que veio aqui. Sim, rapaz. Eu vi que a feia usou. Deixa eu contar a vocês. Deixa eu sentar aqui. Cinco horas da manhã. Eu doente. E trei, 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 trei. E Tome, 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 Tome. Tome. Tome, 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 Tome. Vem cá, sabe? Tá querendo chegar do Tome. Chega do Tome. Chega do Tome. Chega do Tome. Olha, minha gente. Olha, gente. Esse aí. Ele usou umas 30 camisinhas. Ele estragou essa viagem. 30 camisinhas. E o Bundeck, que é mais safado que ele usou, foi 40 que ele estragou. 40 homens. Ele aventou o Bundeck. Ele está aqui, foi 30 homens. Dá pra vocês? Isso é... Isso é... Não é um toné? Você é um toné, senhora. Isso é um toné. Apoio pra sua mãe. Não, puxei minha avó. Essa já é a filha. Essas já são diferentes. Isso é diferente, essa aí. Mas como é essa, gente? É diferente. Vai, você tá fazendo teste, vai. Deixa pra lá, vai nela. Nossa, eu disse que não é essa, bicho, meu Deus. Até meus testes é pegar nisso. Tá nisso. Isso é um brinco, você dá pra botar. É brinco de grelho. Eu já vi esse grelho com brinco. Levinho pra você botar no seu. Eu mesmo não, que essa peste não é errado, não. Eu boto na tua mãe, essa porra. Estranho, sei que tá me aparentendo. É de orelha não, esse, viu? Esse é de grelho, vózita. Se não é da orelha, mãe, me dá, vai. Dê um pra ela, pô. Me dá. Pra lá, eu quero isso. Ela fica com... Porque esse fica... Olha, esse assim, bosta. Olha, ele fica dentro dessas bolinhas. Deixa tu falar de grelha. Quem quer botar isso? Enfimar em um cojete aí. Eu tenho que enfiar. Enfimar lá e tem que enfiar. É, não. Enfim as bolinhas. Não é assim que se usa. Enfimar dentro do grelho. Essas bolinhas. No negócio. E bota assim, olha. É bom aqui só. E pra chavozinha, tá? E cara, o seu vô tá em baixo. E que saca mesmo. Não é essa linda, linda, linda. Eu tô lá embaixo, eu tô lá em baixo. Fazendo chiclete, né? Isso é a linda do vampiro. Você já chega na missão, né? Sai, né? Tá lá, essa morra. Olha. Olha, vó, vó. Espera aí, vó, vó. Tu não já foi lésbica, vó, vó, vó. Tem que pensar que faz ela. Tu não já foi lésbica, vó, vó, vó. Tu não já foi lésbica, vó, vó. A gente vai ter essa casa, que eu não sei tanto. Eu imaginei, deixa eu chegar aqui. A gente vai ter essa situação. Posso falar uma coisa pra você? Tem coisa boa se dando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu tome. O que importa é que eu... Eu aprendi a ganhar. Percei. Aprendi a subir. Percei. Doeu. 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 Mas eu cresci. E cresci. Diminuído. Apareci. Deus aparecendo. E o poder de Deus pra minha traqueza. Já perfei. Doeu.